Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer teste de bateria do carro. Aqui eu peguei um fio de uma resistência aqui ó, de chuveiro, peguei um pedaço e vou colocar nos polos da bateria. Então vamos encostar aqui agora pra vocês verem. Se a tensão cair abaixo de 9,6 volts, a bateria tá muito ruim, diz o fabricante. Então você pega aqui e encosta nos polos, ó. Não caiu quase nada a tensão e a maior resistência aqui é de aquecer um pouquinho e a tensão se mantém. Essa bateria tá boa. Começou a esquentar a resistência, quase não dá pra segurar mais. E a tensão tá se mantendo. Então se você pegar uma resistência dessa aqui ó, pode pegar de torneira, de chuveiro. E coloca nos polos da bateria, que eu tô colocando com a pinça, tem que cuidar pra não ser queimada. Se você colocar ela muito curta, daí você pode ser queimada. Aí você tem que fechar ela meio grande. Aqui ó, a bateria do carro tá boa. Vou colocar até 12,5. Ó, cai pra 12,46. Vou deixar ligado um pouco, daí vocês podem ver que vai esquentar. Então essa bateria tá boa. O Fabrício, aqui ela desencostou, ó. Tá desencostado o terminal. Dou um multímetro, desconectou. Vou ligar melhor, mais fácil aqui ó. Deixei ligado melhor agora. Vamos deixar, tem que ficar bem conectado, porque senão daí a tensão vai medir errado. Aqui ó. Vou encostar no positivo e no negativo. Agora vai começar a esquentar a resistência ó. O fabricante da bateria disse que se cair abaixo de 9,6 a bateria estaria ruim. Então essa é uma bateria boa. Então você pode fazer esse teste agora, já tem que soltar que começou a esquentar. Opa, não dá pra segurar mais que já ficou quente. Então você pode testar a tua bateria. Se tu encostar, cair abaixo de 9,6 a bateria tá ruim e precisa ser carregada. Eu vou fazer, acompanha nos vídeos que eu vou mostrar em outros vídeos como fazer outro tipo de teste. Vai aqui ó. Essa bateria aqui tá boa. Então esse teste você pode fazer com uma resistência de chuveiro, de torneira. Se inscreve no canal que eu tenho outras dicas de carregadores. Como fazer carregadores, como fazer teste de bateria. Beleza pessoal? Obrigado. Beleza pessoal. Beleza pessoal. Beleza pessoal. O que é isso?